Idoso comemora 121 anos com bolo temático em Aparecida de Goiânia. O terror do INSS. Confira essa história. O aposentado, Adrelino Vieira da Silva, comemorou o aniversário de 121 anos de idade com um bolo temático em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a família, neta dele, a supervisora contábil, Xanaína Lemes de Souza, de 36 anos, mandou fazer o doce com o tema. O terror do INSS. Todo ano, eu mando fazer um bolo para ele. E nesse ano, um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo É a cara do seu avô. Adrelino nasceu no dia 13 de fevereiro de 1901. O aposentado foi casado e teve sete filhos, sendo que cinco estão vivos. Além disso, ele tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. É um privilégio muito grande ter uma pessoa dessa idade na família para poder compartilhar histórias com a gente. Minha filha teve a oportunidade de ter um bisavô. Eu não tive. A gente valoriza todos os momentos. Ele viaja, vai a barzinhos, faz de tudo, afirmou Xanaína. Parabéns ao seu Adrelino, o terror do INSS. E você, o que gostou dessa história? Ele ter chegado a 121 anos ou ele dar um grande prejuízo ao INSS? E você, o que gostou dessa história?